E aí, seja bem-vindo ao canal L Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando Arduino, ASP32 e ASPYPY. No vídeo de hoje, eu vou responder a seguinte pergunta. Gustavo, eu quero iniciar meu projeto. Quais são as ferramentas? Quais são os recursos que eu devo utilizar? Vamos lá. O que é que você deve fazer primeiro? Em primeiro lugar, você precisa ter uma placa. Você precisa escolher a placa que você quer utilizar. A placa que vai fazer o processamento de dados. Então, você vai precisar dela. Não tem como você fazer um projeto só com sensor. Ah, vou pegar um sensor aqui e vou fazer um projeto. Não. Você precisa da placa, porque é ela que vai fazer o processamento. Você vai precisar também de sensores. Por exemplo, se o seu projeto tiver sensoriamento, você vai precisar de sensor opcional. Placa Arduino, ASP32 e ASPYPY, você vai precisar de todo jeito. Ou pique, enfim. Alguma placa que realize o processamento dos dados. Você vai precisar. Não tem para onde correr. Você vai ter que escolher. Em relação aos sensores, aí depende. Se o seu projeto tiver sensor opcional, você vai precisar ou não. Em relação aos atuadores, com um botão, um módulo relé. Vai depender se o seu projeto tiver alguma interface que você vai precisar fazer controle de alguma coisa. De alguma carga, de alguma lâmpada, de alguma bomba, enfim. Então, são recursos de hardware. Você vai precisar de recursos de conectividade, caso a sua placa não tenha conexão nativa. Por exemplo, o Arduino, ele possui, ele não possui Wi-Fi, né? Claro, tem um Arduino aí que tem Wi-Fi, né? O que fizeram. Mas a maioria dos Arduino não tem Wi-Fi. E aí você vai precisar integrar o Arduino com o módulo ESP, por exemplo. Mas, se você quiser já utilizar o Wi-Fi direto, se você já sabe que o seu projeto vai ter Wi-Fi, você pode utilizar o ESP32. Então, vai depender do seu projeto. Então, se o seu projeto é um projeto de internet das coisas, e é um projeto que você não vai jogar direto para a nuvem, vai jogar para um gateway. Para uma placa que está próxima, que funciona com rádio frequência, ou com LoRa. Aí você vai precisar de um recurso de conectividade, né? Um módulo RF, enfim. Você vai ter que, primeiro, né? Eu gosto sempre de fazer assim. Quando você vai fazer o seu projeto, você precisa listar as funcionalidades primeiro. Então, os componentes, os recursos, né? Eles vão, vamos dizer, se originar. Eles são oriundos das funcionalidades. Quanto mais funcionalidades você impõe, você insere no seu projeto, tendencialmente você vai aumentar a quantidade de recursos. Tendencialmente. Não quer dizer que seja, mas provavelmente você vai aumentar a quantidade de recursos. Então, pensa nisso. Isso, recursos de hardware. Gostar de ver recursos de software, aí vai depender também. Se você está jogando esse dado para a nuvem, por exemplo, você vai precisar de um banco de dados. Você vai precisar de um banco, né? Um serviço de nuvem que faça o armazenamento desses dados. Porque o microcontrolador, ele não tem, né? Na maioria dos projetos de internet das coisas, ele não vai ter capacidade de armazenar por longo tempo, né? Os dados de IoT, certo? Então, você vai precisar de um recurso de nuvem. Você vai precisar também de um recurso de aplicativo, né? De celular, se você precisar. E é opcional. Se você precisar de monitoramento ali na palma da mão. Você vai precisar desenvolver um aplicativo de celular para isso. Agora, para programar, esqueci de falar. Para programar, você vai precisar de um recurso, de uma IDE, né? Seja qual for. Eu já falei aqui de vídeo, né? Sobre IDE. Mas você vai precisar de IDE, né? Se está programando no Arduino, vai precisar da IDE da Arduino, por exemplo. Tem várias IDE disponíveis. Ou seja, é um compilador. Você vai precisar de um software que seja capaz de você escrever o programa em uma linguagem de programação. C, C++, Python. Em alguma linguagem de programação. E esse compilador, ele vai fazer... vai compilar. Que é o processo de converter o sketch que está em uma determinada linguagem para o código binário. Que, afinal de contas, é esse que a máquina entende, tá? Então, esse é uma apanhada aí dos recursos, né? Você vai precisar de driver, né? Muitas vezes o software, por exemplo, o Arduino, ele precisa de um driver para que o sistema operacional reconheça, né? Reconheça essa placa, certo? Então, você vai precisar desses recursos aí para você iniciar seu projeto, beleza? Valeu! Então, mão na massa. Deixa de dar desculpas e vamos desenvolver seu projeto. Vamos lá!